Que legal, nossa amiga Cássio aqui no Zé das Magalhães fazendo o curso de empilhadeira aqui agora Aprendendo a peralha, olha só Você também pode se inscrever no canal aí ou fazer o curso da Dream também, tá? Faça como a Cássio Agora desce, devagarzinho, tá Cássio? A Cássio tá aí aprendendo, olha, sem aglomeração A Cássio tá pegando a primeira vez a empilhadeira aqui no Zé das Magalhães Já tá aprendendo a peralha, olha só Você também pode ser um operador, faça como a Cássio aqui, olha Faça o curso de empilhadeira, viu? Aqui na Abrinha, olha Olha aí, olha Olha aí, galera, nossa amiga Cássio já tá operando aqui já a empilhadeira, tá? Faça como a Cássio, seja um operador de empilhadeira aqui Como a Cássio, na Abrinha com a Fissões, tá? Olha aí, ó Já tá operando já Fazendo o curso aqui na Abrinha com a Fissões, olha só Esse é o A Cássio, hein? Faça como a Cássio, viu? Seja um operador de empilhadeira, viu? Tá vendo aí, olha Então, o A Cássio tá realizando o sonho aqui, sendo um operador de empilhadeira Fazendo um curso na Dream Se você quiser fazer um curso também, você pode procurar a gente, tá? Através das redes sociais, Dream Cursos Ou Dream Profissões Ou Dream Cursos BR Que você vai achar a gente, tá? Olha aí, ó A Cássio já operando já a empilhadeira aí, olha só Tá começando a aprender agora Então faça como a Cássio Faça o curso na Dream E realize o seu sonho Dream Cursos BR